Passamos um final de semana maravilhoso na pousada Nacional Inn, em Campos do Jordão. Vou mostrar pra vocês aqui como é a pousada. Aqui é a entrada. Esses são os quartos no fundo. Esse é o maridinho. Oi, maridinho! Ai, foi tão gostoso, gente! Maravilhoso! Pousada boa, viu? Então, subida pro estacionamento, o ofurô, que muito bom. Tava enchendo de água aqui, ó. Água quentinha pra nós tomar um banho aqui no ofurô. Foi muito gostoso. Ai, que saudade, vontade de voltar lá. E vou voltar em breve, hein? Pessoal de lá são muito atenciosos, atendem muito bem. Uma espreguiçadeira do lado do ofurô. Eu, aqui no quarto, ó, nessa fotinho. Nós ficamos no quarto 20, apartamento 20. Ficou muito gostoso. Tem frigobar, tem água no frigobar, refrigerante, chocolates pra servir à vontade. O que precisar é só ligar na portaria que eles atendem super bem a gente. Aqui é a descida pro salão de jogos e som de TV também. Olha que sala maravilhosa, gente! Tchau, tchau! 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 Se você gostou desse vídeo, dá um like pra mim, se inscreva no canal também. Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau